Salve, salve! Nesse vídeo que a gente vai fazer é a última refaturação que é do nosso Subtitle. Aí acabou a refaturação, acabou o desafio avançado. Viu que não era difícil o desafio avançado, era trabalhoso, beleza? Então partiu. Então aqui no nosso rolê, a gente tem a section aqui, section não, perdão, o Subtitle. A gente tem que pegar o Subtitle aqui, a gente usa o Subtitle aqui em outros lugares também, né? Não, só aqui. Ah, só aqui, a gente usa o title em outros lugares, não é o Subtitle, vacilei. Vamos colocar o nosso main aqui, main Subtitle na felicidade. Vamos renomear aqui o Subtitle também. Então, main Subtitle e trocar a classe aqui dentro, main Subtitle, main Subtitle, pronto. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa com o Subtitle, fora o que a gente alterou. Ctrl Shift F, não tem, é só exatamente isso mesmo. Fechou também, vamos voltar aqui para as pastas. Salvou, vamos dar uma olhada no navegador, como é que está agora o Subtitle aqui. O Subtitle é esse rolê aqui, opcional legal. Então é isso, beleza? Bem de boas, bem feliz. Agora a gente precisa comitar. Vamos comitar aqui, git status, git add, git commit, menos m. E o que a gente fez foi um change Subtitle para o title, né? O header, que header, mano? Nossa ideia. O main title, pronto. Hum, não foi isso, né? É o rem, hum, foi errado ali. Então deixa eu dar um git commit, menos menos amend, só para mudar aqui o texto. Então a gente troca aqui para main, subtitle, Ctrl X, S e é isso aí. Então git status, agora está certinho. Git punch para atualizar o repositório remoto. Coloca o nosso usuário aqui na felicidade, que a gente usou o HTTPS e coloca assim aqui. Pronto. Vamos ver se vai legal. Está indo, foi, já atualizou o repositório remoto. Vamos dar uma olhada no GitHub. Hand Subtitle para main Subtitle. Perfeito. Tudo funcionando, tudo lindo, tudo feliz, beleza? É isso, a gente acabou, galera. Acabou o desafio avançado. Está topzera. Deu um pouquinho de trabalho, foi doloroso na questão de braçal, fazer a mesma coisa várias vezes ou coisas parecidas, mas foi tranquilo executar, né? Lembre que é importante você fazer o desafio sozinho, beleza? Ou com seus amigos, mas tentando, não assistindo a aula, que a aula é para você revisar o caminho que você seguiu no desafio, beleza? Essa é a ideia. Valeu aí, brigadão e bora para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.